Cadote Coq, com deporte. E terminar sua carreira no ano de 1971 com a União Magdalena de Colômbia. Depois, ele trabalhou aqui na Rúba para o Piaña. E um futebol de Esparto para ir em Roma. Ele voltou a Rúba depois de 23 anos. E seu amigo Nani Rúba, atrapou com o Mar de Vani um rato. Depois de 23 anos que ele vai para Rúba, ele vai para Rúba junto com sua senhora, a esposa, Alicia. Nós avisamos, amanhã ele vai para a Argentina, nós não podemos permitir que vai cinco anos, nós vim um rato com ele, senti seu calor por um mês que vai para Rúba e passou. Tempo está passando e nós não sabemos de vida se nós estamos voltando a chance aqui. Omar, depois de 23 anos, tem uma Rúba completamente diferente. É uma Rúba completamente diferente, uma Rúba nova para mim, porque desde o momento em que baixou o avião no aeroporto, todo novo, novo, para bem, moderno. Estou muito feliz de ter vindo e encontrar a isla assim, a qualidade da gente, as atenções. Eu passei com o meu irmão que me levou a passear, não conhecia nada, tinha que perguntar por onde vamos, a onde vamos, como chegamos. Passamos por as casas onde eu vivia quando estive aqui em Rúba, não conhecia nenhuma das duas porque não sei se existe ou não, porque são todas coisas, todas coisas novas para mim, e nova e para bem. Agora, o que eu vejo que para Jim e para eles parece que não passam os anos. Em nome dos jogadores da F.C. Roma, tive a oportunidade de aproximar ao Ministério da Cultura e Turismo e consegui alguns regalos para que lhe venha vocês à Argentina, para que sempre lembram que sua casa é a Rúba. que os admiramos e os queremos muito. Novamente, muitas graças ao Ministério da Cultura, do Turismo, por sua atenção. Allá em Argentina não vão conhecer mais do que se conhece, e, bom, repartirei as coisas a quem eu creia que tenha que dársela, porque há muita gente que vem aqui e tudo isso, e ter um recordo disso, para mim, é muito importante. Bom, este ano que eu sei mais de Omar Dovani, por google-lhe, por ter sua história completa de Omar Dovani, um tremendo futebolista, um goleador dentro do seu tempo, seguro, aqui na Rúba estamos a demonstrar que é um verdadeiro profissional, o tempo que ela vive aqui na Rúba, está a achar a Norteal, para que tenha um futebol dentro de Roma. Rony está malo, Rony, você pode falar que o rato está conversando? Franci? Você pode falar que o rato está conversando, se você não tiver chance de ir lá? Não, não vai ser, você vai vir para o Jair, Rony está malo. Você deve falar que o rato está malo? Vamos, mas se você não tem Rony pronto recuperação, espera de ir lá para o Bactalona, sem falta.